Eu vou te vendo fora, nem de ouro, queira se quiser Pessoal, diretamente agora eu vou te vendo aqui as paredes Pessoal, o Tinga de Zinho na frente, na frente de selha mesmo Aqui você curte, compartilhe, tira os momentos Continue deixando joinha aqui, ajuda bastante no canal do Tinga de Zinho Essa paredes aqui, ó Você fica, você fica Você fica, com a corda, fica aí Se for pra levar, você não traz, agora se não for pra levar, não é pra levar É verdade, a paredinha tá quanto? Três pontos Três mil Acabou de vender, três mil essa paredinha aqui, três mil Acabou de vender, três mil reais essa paredinha Vendeu por, Zé Dado Três mil reais vendido E o galego tá por aqui Tá o galego, tá o romaro Ó o caiquinho, esse tá quanto? Mil e quatrocentos Mil e quatrocentos, isso aqui é do caique Mil e quatrocentos Tá o romaro, tá o galego aqui, ó Enchendo derramando Ó o bezerrinho aqui, ó Rapaz, já tá puxando aqui, ó Ó o romaro, essa farinha do que é? Chiquinho, chiquinho Chiquinho Tô só preso Essa farinha aqui é do fiquinho Oi No forró É mesmo? Eita rapaz, enchendo derramando Opa Você não é fraco não, viu? Eita rapaz Ó o romaro, essa farinha é quanto? Quatro mil Quatro mil, essa farinha pequenininha aqui Opa, ó Segura o boi É do metinho É do metinho Seis mil e quinhentos Seis mil e quinhentos, ó 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 Seis mil e quinhentos, o garantido Manso garantido, manso garantido Isso aí, Pitica E essa farinha? Essa farinha tá com aonde? Oito quinhentos Oito quinhentos, ó Doce boi Oito mil e quinhentos, essa farinha aqui, ó Oito mil e quinhentos Tô girando aqui Ô Fala, fazendeiro, você é do riacho, né? Meu amigo Tinga Tamo junto e misturado Cadê o gado? Meu gado tá aqui, tem outro lá embaixo Tem? Tem E essa farinha, vemos ali aqui? Cobre sete quinhentos Sete quinhentos Cobre sete quinhentos Sete mil e quinhentos Os carros tão arrumados, isso? Sete mil e quinhentos Também é tempo isso ali? Não É não? É de Ciscarestia Ciscarestia, então Até o Tinga, tá por aqui hoje também, apareceu, ó Não, hoje aqui não faz de ninguém Fala de ninguém, não Faz de ninguém, tá o Ciscaiundo Vê ali, tá meu amigo geladeiro, ó Tá o Pitica, tá o Pitica Não Pitica, tá meio Segura da bomba Esse Pitica É do Estrela. É do Bola. Pergunta aí. Ô, Cis, tu mora aonde? Cis! Ô, Cis, tu mora aonde? Mora aonde? Eu moro no povoado Lagoa do Mato. Eu moro do Bola. As paredinhas do Cis aqui, ó. O Cis hoje tá com as paredinhas arrumadas. Vem, Cis. Tá quanto aqui? Cinco mil? Cinco mil aqui essa pareia, cinco mil. Essa pareia cinco mil. Esse pretinho com esse outro. Deve cinco seiscentos aqui. Cinco seiscentos. Tá muito bom isso aqui. Cinco mil e seiscentos essa pareia aqui, ó. Muito bom isso aqui. Cinco mil e seiscentos. Cinco trêscentos pra vender. Cinco trêscentos. Também isso aqui. Quatro quinhentos. Beleza. Ó, Cis tá com baixinho pareia. Essa daqui é a quatro mil e quinhentos, ó. Quatro mil e quinhentos essas pareia aqui, ó. Aqui são duas pareias. Quatro quinhentos. Essa daqui é a cinco trezentos, ó. Cinco trezentos. Baixão de pareia aqui. Ó, tudo bom. Agora essa pareia aqui é tapada, viu. Tudo bom vindo. Primeira. Isso aí, ó. Essa pareia aqui é tapada. Ó, Cis tem essa pareia aí. Tem desconto? Tem desconto, ó. Essa pareia aqui é show, viu. Muito bom isso aqui. Esse senhor tá com as pareias arrumadas aqui. Pessoa que quer amansar, é só chegar e comprar aqui, ó. No preso. No preso. No preso. Sabe quem é o bom naquela pareia? Não precisa. Tá com quem encontra aquela pareia maguinha ali? Vai quinhentos. Ah, que Deus dizia o bom aqui, ó. Isso aqui é maguinha assim, mas pra ganhar dinheiro só ganha assim, ó. Em Gorônia já tá ganhando dinheiro. Quatro mil e quinhentos. Quatro mil e quinhentos. Aquele de hoje também é do Cis? É não? É assim? É. É assim? 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 Qual o preço desses dois teus? Nove quinhentos. Ó, nove mil e quinhentos aqui essa pareia, ó. Basta de carro. Nove mil e quinhentos aqui essa pareia aqui, ó. Pô, tem bastante pareia, viu? A pareia tem bastante. Esse aqui nove mil e quinhentos aqui esses dois aqui, ó. E o Cis tá com bastante pareia ali, ó. Ó, tem gente que dois carros de bom aqui. Sete mil e quinhentos. Não é barato? 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 Vai vender no preço. P Baia. Vai tocar o parê aqui, ó. cu Kate? βnity. As pareia aqui, umas pareias pequenininhas aqui, ó. Que pareia tá quanto? 4.600 4.600, você para ir aqui, ó Moçinha de carro, ó 4.600, olha Isso aí, ó 4.600, você para ir Se você prestar, você devolve Aqui não tem negócio para ele capear não O homem garante Moçinha mesmo, hein Moçinha de carro, 4.600 Esse branquinho tem um... Qual o preço do branquinho? 5.800 tem lá. 5.800 esse branquinho. 5.800. E o preço que vem dentro da tabela? 5.800. Esse branquinho. 5.800, né? 6.800, né? Ah, vai perguntando o preço aqui, ó. Perguntando o preço. É para vender por 4.500. Mocinho, mocinho, 4.500. Apareilho aqui, ó. Esse é bom mesmo. 5.800. Esse aqui está garantido mesmo. Garrote com... Tem mais pareia aqui. É teu isso aqui? Tem um. Tem um? Isso, tem mais pareia também aqui, ó. Cadê o seu, Thierry? Nenhum? Thierry, não tem nenhum hoje aqui. A pareia tem bastante hoje aqui, ó. A pareia tem bastante. Olha o preço dessa pareia aqui, tá quanto? Cinco e oitocentos. Quanto? Cinco e oitocentos essa pareia aqui, ó. Cinco e oitocentos essa pareia aqui, ó. Cinco e oitocentos. Quatro meses aqui, ó. Quatro e setecentos esse dois maiores. Olha, quatro e setecentos. Dois e mil e oitocentos essa aqui. Ó, esse aqui sozinho mil e oitocentos. Os outros de lá é mil e oitocentos. Não, mil e quinhentos. E é mil e oitocentos. Olha, ó. Tem todo o preço aqui. Esse galego é doido, viu? Vendo na promoção. Isso aí. Ah, é mesmo, é? Três e oitocentos. O galego tá vendendo na promoção aqui. O galego é doido mesmo. Tudo na promoção. A pareia tem muita aqui, ó. Juntos e misturados. Juntos e misturados. Ô, ZD6. ZD6. Manda uma abraça pra pareia. ZD6 lá, lá. É mesmo, né? É isso aí. Tamo junto. Tamo junto e misturado. Tem até uma vaca pra vender também, ó. Essa vaca. É tu essa vaca? Eu não, eu não. Eu não, eu não. Tanto quanto essa vaca? Cinco mil e setecentos aqui, ó. Cinco mil e setecentos aqui, ó. Cinco mil e setecentos. Um bezerrinho aqui, ó. Ô, rapaz, ó. Isso aí. Enchendo derramando aqui, ó. Isso aí. Vem. Vem. Tá vindo do Mararó. Vem. Estão vendendo no precinho aqui. Vem. 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 É não. Seis duzentos. Seis duzentos. Certo. Seis mil e duzentos aqui, ó. Essa pareia. Todos os garrotos bons pra trabalhar aqui, ó. Baratinho. Seis mil e duzentos. E tem precinho de vender a Índia. É. É. Tem precinho de vender, ó. Tem precinho de vender, ó. Isso aí. Pra vender no preço. Então, pessoal, agora nesse momento aqui eu vou finalizando aqui. E lembrando pra vocês que continuem deixando o joinha aqui. E ajudem a baixar o canal do Dingatzil. Diretamente aqui do Curral do Gado, em Canafite de Feio de Amião. Aqui você curta, compartilha e se comenta. Pra vocês um adeus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Beleza? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.